Música Recordo com saudade seus encantos mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro de uma vez Aconheci no campo, muito longe numa tarde Hoje só fico com saudade Deste amor que se desfez E assim nascer Gosto a querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque esta flor deixou-me dor e solitão Ela se for Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele veio meu coração O tempo foi passando e as campinas vermelhando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado mercedita Esta lembrança Esta lembrança palpita Ele veio meu coração E aí Legenda Adriana Zanotto